Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada! E aí rapaziada, será que o Inter pode ser campeão da Libertadores da América no próximo ano? O Flamengo que conquistou mais um caneco é imbatível? Como eu vi o jogo contra, do Flamengo contra o Atlético Paranaense, a grande decisão da Libertadores da América? E como eu projeto 2023 para o Inter na principal competição das Américas? O Inter entra para fazer frente ou o Inter entra para botar a mão na taça? E o que está faltando para competir com o Flamengo, que foi campeão, com o Palmeiras, que mais uma vez vai chegar forte, com os argentinos, River, Boca e algum outro time que possa chegar? Vamos falar sobre isso? A minha visão, a partir de agora, para quitaboletos.com.br, rapaziada! Quitaboletos.com.br agora tem PIX antecipado. É isso mesmo, PIX antecipado. Está precisando de uma grana nessa reta final de ano, né? Para fazer um projeto, tocar um projeto aí já pensando no verão, em 2023? Então, entra no site, faz uma simulação aqui, quitaboletos.com.br, vai lá, simula e vê quanto é que tu consegue pegar e parcelar depois com quitaboletos.com.br. Entra lá, entra no site e se tiver algum boleto atrasado, já aproveita e já entrega para eles, que eles vão quitar o boleto e você vai negociar com eles depois em 12 vezes, utilizando um, dois ou até três cartões de crédito. Quitaboletos.com.br. Galera, então, Flamengo campeão da Libertadores da América. Como é que eu vi o jogo? Viu um Atlético Paranaense muito forte no início da partida, marcando em cima o Flamengo e tendo oportunidades de abrir o placar. É, o Santos fez uma defesa queima-roupa. O Alex Santana, jogador que começou no Internacional, começou não, teve uma passagem pelo Inter, né? Bateu por cima uma bola, se faz ali um a zero, complica demais o jogo. Só que aí vem a expulsão. Então, dois cartões amarelos para o zagueiro Pedro Henrique, e não adianta o Filipão berrar, e o Filipão berrou muito na entrevista coletiva. Acho que a expulsão, ela foi justa de um árbitro que não olha para a cor de camisa, um árbitro que não é daqui, e que expulsou de acordo com o que manda a regra. Cartão amarelo no primeiro lance, outro cartão amarelo no outro lance, vermelho. E aí acabou o jogo. Logo na sequência, o Flamengo faz o gol, numa grande combinação de jogada do Rodinei, com o Everton Ribeiro, cruzamento do Everton Ribeiro, e o gol do Gabigol. E aí o segundo tempo foi de administração, de resultado, até meio sem graça, assim, né? O segundo tempo com o Flamengo tendo um jogador a mais em campo. Sem graça para quem estava olhando de fora, né? Torcedor do Flamengo, mais uma taça no armário, com toda justiça e com todo mérito para o Flamengo, a conquista de mais uma Libertadores da América. Agora, eu preciso olhar sob a ótica do Colorado. E projetar 2023 numa Libertadores que vai ser muito difícil de novo, por conta desses times que têm um poderio econômico maior que o do Internacional e que possuem um grupo muito mais qualificado em relação ao que o Inter tem hoje. Mas o Flamengo é um time imbatível? O Inter pode chegar e chegar para ganhar em 2023? Quais são as diferenças? O que o Flamengo tem de diferente? Primeiro, o Inter fez dois jogos contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro e ganhou o primeiro de 3x1 no Beira Rio. Foi a estreia do Dorival Júnior, vocês lembram disso. E depois, com os titulares do Flamengo, o Inter empatou em 0x0. Em um jogo equilibrado no primeiro tempo, depois o Flamengo foi para cima e o Inter suportou muito bem a pressão. Então, o Inter já provou que 11x11, dentro de campo, o Flamengo não é imbatível. E o que eu vi do jogo de ontem, da decisão, que o Atlético Paranaense, em 30 minutos, conseguiu ser superior ao Flamengo. O grande detalhe aqui é que o Flamengo tem jogadores que, na hora H, eles fazem a diferença. A expulsão do Pedro Henrique não é à toa. A expulsão do Pedro Henrique é de um adversário que precisa cometer faltas, que precisa parar o jogo, porque senão vai sofrer as consequências dentro de campo. Então, a expulsão é mérito também desse time do Flamengo, que conseguiu transformar 11x11 em 11x10 para ganhar o jogo. Só que o Flamengo tem três jogadores e é aí que eu quero chamar a atenção. Três jogadores. Todo grupo é muito bom. O time é muito bom. Mas o Flamengo tem três jogadores que, hoje, fazem a diferença no futebol brasileiro. Everton Ribeiro, que esconde a bola e ninguém tira. De Arrascaeta, que é cracaço de bola. E Gabigol, que é o cara que cresce na hora da decisão. Que é o cara que está acostumado a grandes conquistas, está acostumado a meter gol em decisão de campeonato. Foi assim com o River Plate, onde ele fez os dois gols na virada lá no Peru. Foi assim em Montevideo, quando o Flamengo perde para o Palmeiras. Ele marcou o gol. O gol do Flamengo no jogo. E foi assim ontem contra o Atlético Paranaense, em Guayaquil, quando ele faz o gol do título. Então, o Flamengo tem caras que fazem a diferença. O Inter ainda não tem esse jogador que possa fazer a diferença. Por isso que eu cobro tanto que o Internacional contrate um jogador que pode ser um nove, pode ser um segundo atacante, que ele pode fazer com que o alemão cresça ao lado dele, ou que o alemão fique no banco de reservas e ele seja o protagonista. O Inter precisa ter esse cara. O Gabigol do Inter é o cara da decisão. O cara que na hora H vai fazer a diferença. Que faltou para o Inter, inclusive, esse ano, numa competição que é um pouco menor em relação a Libertadores, que é a Copa Sul-Americana. Faltou o cara para fazer a diferença a favor do Internacional. E se o Inter conseguir, além desse cara, que é o homem gol, mais um ou dois que se imponham dentro de campo, que tenham peso dentro de campo em uma Libertadores da América, e aí pode ser um camisa 5, outro camisa 8, jogadores que vão dar ainda mais corpo para o time, melhor, melhor, porque entre fazer frente e meter a mão no caneco, tem uma diferença significativa. E para superar essa diferença, é preciso tu ter jogador desse nível. Jogador que, com o perdão da redundância, faça a diferença. E o Flamengo tem. E é por isso que o Flamengo está empilhando títulos. Como o Inter vai fazer isso, é muito mais difícil para o Inter do que para o Flamengo. Contratar, ser assertivo e trazer homens que façam a diferença dentro de campo. É preciso ter criatividade. Mas respondendo a pergunta que eu mesmo fiz, não. O Flamengo não é imbatível. O Flamengo é superior até a hora que a bola rola. e quando a bola rola, é preciso ter os caras que vão fazer a diferença. Obrigado a todos, obrigado pelo carinho da audiência, até a próxima, tchau, tchau.